Você viu Doutora Nara? O que é? Fala aí... Você não percebeu... Um pão de homem aí na cena... Vai dizer que você tá... O que foi aí? Nossa... Olá... Eu tô ouvindo... O vídeo que a gente tá falando dele... Hã? Fé... Fé... Mó cena, né Doutora Nara? Ai, cara... Mas você acha que ele é isso mesmo? Eu acho... Não é possível que você pense isso dele... Olha a música... Eu não acredito nisso... Eu acho que é uma louca... O que você acha que... Mentira que ele falou isso pra você, Doutora Nara... Pra você ver... Meu Deus... Se ele falou isso pra você... Ixi Maria... Não é possível... Meu Deus do céu... Tô falando baixo... Não é possível... e meu Deus do céu e o nome de cima e a senhora sabia disso dele e o que que você acha e se for tudo isso que você gordinho tá brotando acho que não vai lá tá aqui tá aqui é furada eu sei que eu tô gritando não pode ficar tipo fica do lado do carro que a gente vai pegar o a 45 vai fazer acho que a última entrega aqui graças a Deus aí tô gostando de ver todo mundo trabalhando fala isso que eu tô com zona minha cara que tá falando aí olha pra mim aqui ó que que tá falando não ouvindo assunto dos outros você falando que não merece que não sei o que você acha que você merece você vai emitir o papo eu tô perguntando você acha que isso daí é atitude de homem qual atitude você acha que você acha que escutar você acha que escuta a conversa dos eu não falei que tava com a mocha na cena não falou não falou não é isso aí mano tá no juro obrigado aí pela consideração e tem sentimento tá tendo sentimento na cena pelo que parece tá tendo sentimento então vamos lá já que eu já mandei a lock para mim aqui já tá tendo sentimento tá tendo sentimento vai ter daqui a pouco você viu como ele ficou tem sentimento doutora naruto eu senti que tem alguma coisa eu falei eu não sabia que ele ia ficar bravo assim que ele ia ficar bravo porque ele não ia saber que a gente tava conversando nossa ai caramba ele ficou bruxo ele ficou bruxo vai sobrar pra você né se conversar com ele depois falar que a gente tava zoando eu vou ter que falar mas você viu como é que ele é surtado né pernas surtados eu gosto das malucas ai carai povo louco dois anos ai todinho eu vou peraí que eu vou colocar as fave aqui do turno fechou fechou e aí